Na noite desta quarta-feira teve o Festival Ueta, o ensaio do El Chan, que faz parte das comemorações dos 30 anos do grupo. Você confere agora no quadro Ensaios de Verão. Tem um ditado baiano que diz que domingo ela não vai. Pode até ser verdade, mas o que eu sei é que quarta-feira ela foi. E é por isso que eu estou aqui para mostrar para você o ensaio do grupo El Chan, o Festival Ueta. Bora nessa junto comigo? O grupo El Chan recebeu alguns convidados ao longo da noite. Kevin Jones subiu ao palco e embalou o público com seu hit Te Love. E estava muito empolgado de participar da festa do grupo que marcou boa parte da sua infância. Beber, beber, te love, te love, te love. Você lá em Senhor do Bonfim dançava o El Chan também? Me diga dessa emoção aí, porque essa banda acabou marcando muito a infância de muita gente, né? A vida de muita gente. Ah, com certeza, né? Quem nunca dançou, qualquer que nasce torto, eu nunca sei direito, né? Sucesso no país inteiro. Eu sou muito fã, sou suspeito a falar. Muito feliz de fazer parte do evento também aqui, foi bem especial. Outra convidada da noite foi a cantora Mari Fernandes, que é dona de uma voz potente. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse evento maravilhoso, comemorando os 30 anos dos meninos. Quero parabenizar eles por essa carreira linda, maravilhosa que eles vêm fazendo. Acho que é muito importante a gente da nova geração. Eu fico feliz por ser da nova geração, por ter um ano e meio de carreira e estar compartilhando o palco com quem tem 30 anos de carreira. Isso é muito bacana. O Festival Eta é uma grande celebração que marca os 30 anos do grupo El Chan, que reúne até hoje diversos fãs em torno dos seus grandes sucessos. Como é que começou essa relação? Através da família, né? O Chan é o clássico baiano. E aí a família dançando na festa, a gente é brilhante. E agora, depois de 30 anos, vocês ainda continuam no coração dos fãs, né? Isso é muito privilégio, né? É, e a gente é muito feliz, porque a responsabilidade, né? Tem que continuar. A gente buscou isso lá atrás. A gente falou, a gente tem que fazer desse jeito, né? Pra poder chegar lá na frente desse jeito. E graças a Deus, hoje a gente entende que as pessoas, a quarta geração que já tá acompanhando a gente aí, é porque a gente fez o trabalho organizado. A gente faz a música não tão apelativa, né? A música pra dançar no casamento, no batizado, dentro da casa das famílias. Por isso que a gente tá aí até hoje. Falou tudo e não falou... Faltou um pouquinho só. Tu, 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 pá. Tem que falar o meu bordão, pô. Não, mas é como o Beto falou. Nós construímos aqui, essa parada, pra poder permanecer. Não ser uma coisa descartável. Então, que graças a Deus foram 16 milhões de CDs vendidos só no Brasil e 13 milhões no exterior. Então, a gente preparou isso aí pra esse momento acontecer. 30 anos e quem sabe 40 segundos. 30 anos e quem sabe 40 segundos.